Música Olá, o comércio exterior e a logística em debate na edição deste ano do Sul Trade Summit que acontece entre amanhã e sexta-feira no Centro Eventos de Itajaí. É uma feira bastante importante para a região que vive do comércio exterior. Aqui no estúdio eu converso com o Ricardo Demasi, que é o organizador desse evento. Ricardo, obrigado pela sua participação. Mais uma feira aí e houve aí uma expansão bastante grande, que não é mais Itajaí Trade Summit, é Sul Trade Summit, que abrange o sul do país inteiro, mas a região mais importante do comércio exterior realmente é essa região aqui de Santa Catarina. Que pontos vão ser debatidos esse ano nessa feira? É, eu acho que é importante assim, a gente está indo para o quinto ano, né? A quinta edição que a gente está fazendo aqui em Itajaí. A gente percebe que a audiência que a gente tem tido em cada evento vem de todo o sul do Brasil, inclusive muita gente de São Paulo, até de outros estados e do Mercosul. Então a gente achou mais pertinente estar dentro da evolução desse evento, que não está só no nome como Sul Trade Summit, mas também em formato e também na forma como a gente montou os estandes, todos buscando sustentabilidade. E também aumentando a grade do fórum, que a gente vai ter oito painéis, porque inclusive a feira e o fórum começam às nove e meia e vai até às oito horas da noite, para a gente estar mais focado para negócio mesmo, que é o objetivo da nossa feira e do nosso fórum. O que você destaca nesses fóruns que vão acontecer durante o evento? São oito painéis. Eu, particularmente, eu acho que a gente foi trabalhando um ano para trazer aqui o que tem de mais importante acontecendo hoje na área de logística e de comércio exterior. Até porque nós estamos num momento que, a qualquer momento, desculpa a redondeza, mas a gente vai ter uma notícia vindo de Brasília, onde vai trazer as grandes modificações para a área portuária em relação à parte de arrendamento e mudança de formato, ou seja, o que o governo chama hoje de, que ele não gosta de falar de privatização, mas parcerias com o privado. Então, a gente começa falando no fórum às dez horas da manhã sobre logística, mas uma logística diferenciada, porque geralmente quando se fala de custo Brasil, se fala da porta da fábrica para fora, mas existe um grande ganho de economia, que vai ser apresentada, inclusive, por pessoas que conhecem muito isso, que é uma parceria feita com o Senai, do que a gente chama de custo Brasil dentro das fábricas. Então, esse é o primeiro painel, e também a questão de como as empresas hoje podem estar terceirizando o serviço logístico para, obviamente, ficar focado ao seu principal negócio. A gente também está trazendo um painel muito bacana, onde a gente rediscute e avalia toda a cadeia de proteína animal e de carga frigorificada, que é a maior pauta de exportação de Santa Catarina. Então, a gente está trazendo a visão dos principais entidades do setor, a visão das entidades, a visão dos armadores, a visão dos portos, quer dizer, vai ser um debate também muito bacana. Agora, a gente está acostumado a ver essas feiras em grandes centros, como São Paulo, e essa já é a quinta-feira. Como é que você vê isso? Isso é um investimento no setor, no crescimento, na realidade? Olha, eu vejo assim, eu tinha, claro que a gente já organizou também feira fora daqui de Itajaí, mas a gente, a partir do momento que a gente cria um evento, onde se cria infraestrutura agregada, capital intelectual, que é fórum, e um bom trabalho de comunicação e de divulgação, que não é só da organizadora, que também faz parte, o envolvimento de todos os expositores, a gente consegue atrair esse público. Então, é por isso que a gente está aqui já no quinta edição e pretendo fazer outras. Porque a gente vai fortalecendo e cada ano a gente vai trazendo mais gente, porque já fica marcado no calendário. Então, isso é uma forma de atração, mas demanda muito esforço, muito marketing e também muita divulgação e também muito apoio dos próprios expositores, que felizmente a gente tem conseguido e tem ampliado a cada ano. Hoje, esse mercado movimenta quantos milhões de dólares, por exemplo? A gente fala que em 2011, entre exportação e importação, ou seja, só de mercadoria, sem contar toda a parte de frete, e toda a parte que movimenta de logística, por exemplo, de armazenar de transporte interno, a gente está falando em 400 bilhões de dólares. Ou seja, é um número muito grande. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas isso é tudo que se exporta e que se importa no Brasil, que hoje, felizmente, a começar por toda essa cadeia logística de Santa Catarina, está muito balanceado o volume de contêineres, o volume de movimentação, que isso é mais um fator positivo. Principalmente, não é um país só que exporta, não adianta um país só que importa, porque aí também gera mais custo na área do transporte, porque fica desbalanceado. E isso é uma característica do Estado de Santa Catarina. No cenário nacional, como que Santa Catarina se destaca nessa questão do comércio exterior e da logística? Cinco portos? É. Eu acho que é o único Estado do Brasil, eu acho não, é o único Estado que tem cinco portos operando, sendo que dois são terminais privativos, realmente terminais privativos, que é Navegantes e Itapuá. A gente tem também os modelos arrendados que são bem sucedidos, não vamos nem discutir a qualidade do porto de Itajaí, junto com o seu operador, que é a PM Terminals. A gente tem hoje em Bituba voltando com força, já que está sendo operado por um maior player de operação da América Latina, que é a Santos Brasil. E a gente tem linhas também agora já escalando também em Bituba. Ou seja, eu acho que é que nem shopping center. É bom ter uma loja do lado da outra, porque inclusive você tem zona de conforto e garante agilidade. Porque tanto o exportador como o importador, o que ele precisa de agilidade, pontualidade, segurança em toda a cadeia, não só no porto, mas também tudo que está na retroária, e isso Itajaí em primeira mão, e o resto de Santa Catarina acaba tendo e desenvolvendo. Então a gente percebe que a gente está até tentando criar esse conceito de plataforma logística de Santa Catarina. Porque agora com os fins dos subsídios para a importação, essa plataforma precisa se tornar cada vez mais conhecida e se tornar como principal opção para exportação e importação do Brasil. Esse é o caminho que tem que ser trilhado de agora em diante. Você falou no fim dos subsídios, né? A unificação do ICMS pode atrapalhar a movimentação aqui em Santa Catarina? O mercado está muito, o mercado local está muito assustado com isso. Até que a gente manter e crescer um pouquinho a feira em relação ao ano anterior foi uma grande virtude. Porque eles já estão temendo, mas existe uma briga jurídica muito grande, a gente vai apresentar isso no painel do fórum na sexta-feira. Existe também, eu não acho que é o fim do mundo, muito pelo contrário, eu acho que é o começo de uma nova fase. Eu tenho um exemplo, eu acho que a gente tem que, além de ser ágil, que a gente já é, toda a parte de retro área de armazenagem pode evoluir muito, agregando serviço e vendendo serviço ao exportador e principalmente ao importador. Dando um exemplo, uma empresa que importa capacetes, a partir do momento que esses capacetes estão dentro do armazém, fazer tudo o que se chama de body shop, né? Ou seja, você numerar, embalar, porque eles vêm em pallets, colocar os selos obrigatórios de INPE, fazer todas as grades e já distribuir para as lojas. E também com o e-commerce, com as modificações do e-commerce, o crescimento do e-commerce também já fazer tudo daqui. Então eu vejo muita coisa que hoje não era prioridade, até porque o incentivo, entre aspas, forçava ou facilitava demais a atração das cargas, você repensar o modelo, agregar serviço em toda a cadeia e com isso continuar crescendo. Eu não tenho dúvida que essa unificação vai ocorrer a médio prazo, porque a nossa questão tributária, a questão que se chama de guerra fiscal, mas não é guerra fiscal, é guerra dos portos, é guerra tributária pelos próprios estados do Brasil. E como a gente está percebendo essas mudanças e essa unificação que agora está se falando em 4% para todos os estados, isso vai ter que, de uma forma ou outra, vai ter que ser equalizado. E a partir disso, não tem volta. A infraestrutura está aqui, as pessoas estão capacitadas, tem a questão da cultura do trabalho, que não dá para discutir, que existe, eu estou aqui há 10 anos em Santa Catarina, ela é clara, e, obviamente, a riqueza que gerou a logística e o comércio exterior para o Estado. Então, mais particularmente para Itajaí, é a logística mesmo. Então, isso não tem volta. Depois que se acostumou ao patamar, ninguém quer voltar para trás e não vai voltar para trás. O Brasil ainda falta caminhar mais um pouco nessa questão da logística, do comércio exterior, ou ele está consolidado em relação ao resto do mundo? Eu vou dividir exportação e importação com logística. Eu acho que a gente continua exportando agrobusiness, o que está segurando a pauta de exportação é o agronegócios. Eu acho que a gente virou um grande país importador, mas faz parte do processo, não vejo problema nenhum. Você vê grandes marcas hoje importando, grandes fabricantes importando. Então, alguns incentivos para a indústria nacional estão acontecendo, mas tem que tomar muito cuidado para não gerar o comodismo e o aumento de preço. mas a gente tem condições de, como a gente exporta avião, exportar valor agregado em toda a cadeia. A questão de importação, acho que a gente tem algumas outras pautas que precisam ser revistas, eventualmente, por causa de que são preços imbatíveis que vêm do mercado asiático, mas eu acho que o Brasil está indo bem. Eu acho que, assim, eu sou otimista. Eu vejo indústrias pequenas já com a cultura exportadora, porque hoje você vai no Facebook, você cria uma página e você pode estar sendo comprado de qualquer país do mundo. Você vai, não precisa nem ter site, você vai para as redes sociais, por exemplo. A partir do momento que você tem uma demanda, você contata uma trade, ela faz todo o trabalho de exportação, como também faz o inverso. E, obviamente, a maioria dos componentes hoje de produtos com maior valor agregado tem pecinha que vem de um pedaço do mundo, outra é produzida aqui, se junta e se exporta. Então, eu acho que eu estou otimista, sim. A coisa tem crescendo, tanto que o volume de exportação e importação em relação ao PIB mundial ainda é pequeno, mas vem crescendo. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Ricardo Demasi sobre a feira, a Sul Trade Summit, que acontece aí entre amanhã e sexta-feira no Centro Eventos da Marejada. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Nosso assunto hoje é a Sul Trade Summit, uma das maiores feiras de comércio exterior de logística do Brasil, que acontece há cinco anos aqui em Itajaí e começa amanhã no Parque da Marejada e vai até sexta-feira. Eu converso aqui no estúdio com o Ricardo Demasi, que é o organizador do evento e que fala para a gente aí um pouquinho sobre esse mercado, esse grande mercado do comércio exterior e da logística. Ricardo, qual a vantagem de empresas, de comércio exterior, de logística e até de outros segmentos em participar de feiras como essas e colocar a marca numa feira como a Sul Trade Summit? É o seguinte, a gente tem, vamos separar como expositor, ou seja, as empresas vêm para fortalecer suas marcas, uma coisa institucional, mas principalmente para buscar fidelização junto aos seus clientes e trabalhar novos clientes. Então, a gente tem lá 70 empresas expondo, colocando as suas marcas, inclusive quando querem fortalecer ou entrar no mercado do Sul do Brasil de uma forma mais contundente. Então, a ideia da feira, se você avaliar, é uma das melhores mídias, se não for a melhor, porque ela é sensorial, você conversa pessoalmente, você troca o olhar, você cumprimenta, quer dizer, e você apresenta as soluções para cada demanda dos clientes que estão visitando. E para o visitante, o grande ganho é, obviamente, rever os seus fornecedores, conhecerem novos fornecedores e sempre agregar o capital intelectual através do fórum. Por isso que o fórum a gente destaca tanto, por isso que a gente está concentrado em dois dias, porque as pessoas vêm de longe, e o dia todo. Então, você ganha capital intelectual visitando a feira, você revê sua cadeia de fornecedores, conhece novas opções e, obviamente, também para os expositores, eles estão prospectando novos negócios. A necessidade de agregar esse conhecimento também, além de fazer negócios, né, Ricardo? É, eu acho que é uma forma de se atualizar em relação aos temas mais importantes. A gente está falando sobre, por exemplo, eu estava esquecendo de citar no primeiro bloco, mas a gente está falando sobre a questão da nova lei dos motoristas, né, do transporte rodoviário. Isso está gerando um impacto muito grande, não só para as transportadoras, mas para todos os outros modais. Então, esse assunto é um assunto que a gente vai estar discutindo. A gente está trazendo um forte, obviamente, a questão da cabotagem, que ela vem crescendo, porque, a partir do momento que o motorista não pode ficar mais grande tempo na estrada, a gente tem que trabalhar mais a interligação entre todos os modais de transporte. Então, a gente está sempre trazendo assuntos extremamente pertinentes, até para as pessoas que querem investir nessa área. Investir para atuar, começar a exportar ou importar, ou investir em infraestrutura de logística. Eu vou montar um novo armazém. O que eu preciso saber para não fazer um armazém de um jeito que, depois, amanhã, eu não posso estar fazendo um belo serviço de acabamento, de centro de distribuição? E assim vai. E é uma das coisas que a gente está sempre desenvolvendo. É isso, quer dizer, a gente trazer, juntar esses públicos. A indústria com o prestador de serviços. Como é que está essa questão do comércio exterior da logística nos dois estados vizinhos aqui? Você, agora, está denominado Itajaí Sul Trade Summit, né? Como é que está a abrangência no Rio Grande do Sul e no Paraná também? Há um crescimento também? Tem. Existe um crescimento, sim. Acho que Paraná e Rio Grande do Sul vêm crescendo, não como Santa Catarina, mas a infraestrutura também vem crescendo nesses dois estados, que tem também um volume grande de movimentação. É claro que a gente pega, Paraná tem um foco mais ligado a agrobusiness, né? Apesar de ter bons terminais de containers, são muito bons. E Rio Grande do Sul também. Então, são estados que vêm crescendo. Eu acho que um bom termômetro são eventos para esse segmento que existe nesses dois outros estados. Mas, como você colocou, a gente hoje é o segundo maior evento do Brasil, só perdendo para uma feira que acontece anualmente em São Paulo há mais de 20 anos. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo e que o mercado corresponde a essa avaliação que eu estou te passando. Você acredita que esse mercado em crescimento se dá também a investimentos em terminais privados, em terminais parítimos privados? Esse tema é o penúltimo tema que vai ser discutido nas 14h30, sexta-feira. Ele é fundamental. Existe um pequeno ou grande retrocesso na área de privatização de portos que deve mudar com esse novo pacote que está sendo apresentado até o final de setembro. Se você for olhar hoje, terminais privados operando, tem dois que estão em Santa Catarina, porque saiu uma instrução normativa há quatro, cinco anos atrás que obriga a questão de você pode fazer seu terminal, mas você só pode movimentar a carga própria. Aquelas entrelinhas que acontecem no Brasil de que muda o conceito e muda a questão de por que você pode montar um terminal privado ou não. O que é carga própria? Ninguém vai gastar 300, 400, 500 milhões num porto para movimentar só um tipo de mercadoria, porque o que, obviamente, os portos privados querem é ter a movimentação de carga geral. E isso deve mudar em breve. E também tem as questões ambientais, que aqui em Santa Catarina não teve grandes impeditivos, mas existe hoje uma certa dificuldade para você pegar 500 milhões, por mais que você tenha no banco e queira investir num porto privado, um terminal privado, que é o termo correto, porque existe essa cláusula que impede você movimentar a carga de terceiros. Então, você vai contar nos dedos quem, eventualmente, faz um terminal para movimentar aço, ou para movimentar celulose, ou para movimentar um granel específico. Está certo? Não pode ser uma movimentação de carga geral. Não, de contêiner pode ser a carga própria. Carga própria. Então, isso cria um problema jurídico. Por outro lado, por que os terminais que são arrendados são contra esses terminais privativos? Porque eles pagaram muito para ter um arrendamento, num leilão, dentro do porto público. Então, falam, eu paguei muito para ter direito a usar, agora o outro vai lá e constrói. Por outro lado, ele pagou muito, mas ele pegou um terminal já operando e tendo receita. Então, é um debate interessante, porque você vai ver que todo mundo tem um pouco de razão, e, mas eu acho que tem que ter bom senso, porque falta terminal no Brasil. O que podem sair daí desses debates, propostas também, né? Com certeza. Para o poder público. A gente está trazendo todo mundo para poder ter peso, quer dizer, a gente está trazendo todas as entidades de classe, para não personalizar a discussão, mas todos os envolvidos. Quer dizer, quem tem terminal privado em área pública, quem tem só terminal privado e assim vai. E hoje, na feira, a partir da manhã, quem vai participar? Quais são as grandes empresas? Quais são as empresas que participam aí, que vão dar chance de trocar ideias e negócios, futuros negócios, na realidade? Como visitante, a gente tem cadastrado, já tem, eu vou estar recebendo, né? A gente faz todos os cadastramentos online, é importante para você não pegar fila e não precisar pagar para entrar na feira. Então, faz o cadastramento online no site do evento e aí é autoatendimento, é uma coisa muito rápida. Mas a gente tem, basicamente, a indústria e a cadeia que presta serviço visitando. Agora, expondo, a gente tem principais nomes do mercado do sul do Brasil e empresas nacionais também expondo. Então, até fico assim, delicamente, colocar um nome em detrimento de outro, mas a gente tem operador logístico, tem transportador marítimo, transportador rodoviário, empresas de armazenagem, grandes centros de distribuição, a gente tem seguradoras, a gente tem despachantes aduaneiros, quer dizer, toda a cadeia está representada. Então, se você quer começar a atuar no mercado global ou já atua, indo no Sul Trade Summit, você consegue encontrar fornecedor para todas as suas necessidades, tanto para importar, que hoje está tão na moda, quanto para exportar. Você falava assim do conhecimento também, não só da rodada de negócios, né? Nesse aspecto, os cursos dentro das universidades são importantes para a formação também de mão de obra, qualificada para o setor, né? É, eu acho que foi a visão que teve a Univale de, obviamente, atento, não criar um curso que não tenha adequação com o universo onde ela está inserida. Então, eu acho que isso aí, a gente tem... Por que que também é outro diferencial com o subsídio e o subsídio? Porque quem faz, no fundo, não adianta só ter infraestrutura, precisa ter pessoas. E pessoas bem preparadas é o que faz a diferença. Então, você vê, por isso que a universidade está em sintonia com as demandas de mercado, é perfeito. E eu acho que é um bom exemplo que vocês têm dado para o Brasil. Ricardo, amanhã, então, começa a partir das nove e meia? É, eu acho muito importante, a feira esse ano são dois dias, mas o horário ampliou bastante. Então, começa às nove e meia da manhã e vai até às oito horas da noite, e os fóruns começam às dez e terminam às cinco. Ou seja, é importante vocês estarem presentes. Ainda dá tempo de se inscrever? Claro. É sempre no site www.tradesummit.com.br. Quem está interessado nesse grande mercado, em constante evolução e captando muito dinheiro, então, é importante, gerando negócios, poder participar. Sem dúvida. Feira e fórum é a melhor forma de você se atualizar, de conhecer pessoas e de encontrar soluções para os seus negócios. Ok, Ricardo. Queria agradecer a sua presença, sucesso mais uma vez na feira que acontece quinta e sexta-feira aqui em Itajaí. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado. O painel Univale volta amanhã. Até lá. E aí O painel Univale volta amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí